Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje já começa sem pálida, sem make, que nesse vídeo eu venho compartilhar a resenha e a minha experiência pessoal usando a nova base da Hope Rose, a Natural Look, base que lançou faz poucos dias. Assim que soube, corri para adquirir, comprei no final de semana, já tenho usado desde então. Daí que hoje eu venho compartilhar com vocês todos os detalhes para quem ainda não conferiu. Acredito que muitos de vocês já saibam mais detalhes do que eu, porque tá bombando de resenha por aí. No nome a gente já meio que entende que a proposta da base não é rebocão. Essa base foi desenvolvida para quem gosta de cobertura, mas um acabamento natural ao mesmo tempo. Segundo a marca, ela proporciona cobertura média e uma das descrições que a marca colocou no Instagram diz que é uma base para quem gosta de cobertura no dia a dia, mas não dispensa uma naturalidade. Até o momento essa base conta com 14 opções de cores, uma gama bem interessante. No início eu achei meio confusa a divisão de cores e na hora que comprei também fiquei meio baratinada. Mas dá para entender um pouquinho. Eles dividiram em três categorias. São quatro cores da opção nude, para quem tem pele mais clarinha, bem branquinha. Seis cores na categoria beige. Eles julgaram como categoria para quem tem pele morena. E quatro opções de cores na categoria chocolate, pele negra. Inicialmente lançaram quatro nessa categoria, mas eles informaram que no total serão nove na categoria chocolate. Eles vão lançar mais opções de cores para pele negra, totalizando em nove. E eu comprei a beige 2. Fiquei muito em dúvida entre beige 3 até beige 4, porque na base anterior eu usava a L4. Só que quando eu testei na minha pele, a beige 4 estava bem escura. Tentei a beige 3, achei ela um amarelado bem forte. Apesar de eu gostar de fundos, de tons mais amarelados, minha pele puxa mais para esse tom. Num consenso, pedindo ajuda da minha irmã, da vendedora, a gente chegou no beige 2. Mas ainda não no meu tom, ficou bem claro na minha pele, vocês vão ver já já. Comprei na loja Lux Makeup, que fica no Mercadão de Madureira, e ela custou R$14,00. Está aqui o preço ainda. A embalagem da base é de bisnaguinha, bem bonita, diferente das tradicionais que estavam sendo lançadas recentemente. As informações aqui na frente, base líquida, natural look. Contém 29ml de produto, uma quantidade bem bacana. Possui uma textura bem suave, fácil de espalhar. E seu fundo de tom não é nem amarelado, nem muito beige. Diria que é um meio termo. É um beige levemente amarelado. Agora eu vou aplicar a base na pele, para vocês conferirem com relação à textura, à pigmentação e acabamento. De um lado eu vou aplicar com pincel, do outro lado eu vou aplicar com esponjinha. Para atender a todas, assim vocês veem o resultado com os dois instrumentos. Vou aplicar um pouquinho aqui. Quantidade generosa, nada muito exagerado. Ela é bem cremosinha, bem gostosa de espalhar. Ela não é líquida, vocês viram que ela não escorreu. E ó, vocês já veem que ela é mais clara que o meu tom de pele. Inicialmente, porque daqui a pouco ela vai se adaptar um pouco mais ao meu tom. Então não se assustem, eu tenho consciência disso. Ela é um pouquinho mais clara. Vou espalhar com um pincelzinho. Esse também é da Ruby Rose. Kabuki. E esse é o resultado. Base extremamente pigmentada. Tem uma cobertura muito boa. Sem dúvida, ela é cobertura média para alta se demole. Mesmo sendo mais clara que o meu tom de pele, dá para ver o tanto que ela uniformizou. Então aqui ó, minha olheira. E é aquele tipo de base que não pede o corretivo. E as duas vezes anteriores que eu já testei essa base, eu não senti necessidade. Eu achei até que poderia carregar um pouco mais a minha pele. Então assim, é aquele tipo de base que eu só aplicaria um pouquinho de pó para selar ela aqui. Porque marca um pouquinho as linhas de expressão. Tem uma textura levemente aveludada para mate. Não é aquele mate secão. É um mate confortável. Agora eu vou aplicar um pouco mais desse lado. Espalhar com a esponjinha. Olha só, na olheira como ela fica. Menor condição e necessidade de aplicar corretivo. Base aplicada, de um lado a esponjinha, do outro o pincel. O acabamento fica um pouquinho só mais leve. Fica um pouquinho mais suave. Eu sinto mais confortável ainda. E ela é uma cobertura média, não alta e super confortável. E quando ela senta melhor na pele, eu consigo notar, eu acho que vocês também ó. Algumas coisas naturais da pele acabam aparecendo ó, pintinhas. E mesmo com a base ó, ela aparece um pouco, mas não é nada. É só para vocês verem que de fato ela tem essa pegada de cobertura, mas ainda assim mantém a pele um pouco natural. Com o pincel, eu acho que marca bem mais. Desse lado que eu apliquei com a esponjinha, já não fica tanto. Ela fica mais amenizada, fica mais suave. E isso eu estou falando de um resultado sem hidratante, sem prime, só da base em si na pele. Ela não é uma base que acumula horrores, apesar da sua textura mais encorpadinha, né, cremosinha. Dá uma acumulada bem de leve, mas esse aqui é muito suave. Nada muito estrandoroso. E com relação à cor, ela deu uma leve oxidada, ela se adaptou um pouco mais ao meu tom de pele. E não está tão branco quanto no início. Hoje não está quente, eu estou aqui, o ambiente está confortável, não estou suando. A pele está bem opaca. E vou fazer o teste do papel para que vocês confiram com relação à transferência. Muito provavelmente não vai transferir nada, porque está muito tranquilo aqui, com relação ao clima. É, só um pouquinho. Aqui ó, vocês estão vendo aqui, transferiu um pouco. Esse foi o primeiro teste que eu fiz num clima assim. Nos outros dias que eu testei no calor, que eu estava suando horrores, eu testei para mostrar para vocês, depois de ficar algumas horas com a base. E ela transferiu um bocado. Ela transfere a nível de você visualizar, seja numa roupa, seja num papel. Mas não a nível de você perder a base no rosto. Achei que continuou pigmentado, continuou uniforme na pele, mesmo transferindo. Voltei duas horas depois, no total de oito horas, testando essa base, essa make, esse resultado. Só saiu, assim, percebi que saiu na minha pele, mais na zona T, onde eu passo mais a mão, sul, de fato. E nesse dia estava super quente. Mas a make, no geral, eu gostei. Na minha opinião, ela segura bem. Achei que na minha pele ela se comportou com uma ótima fixação. Com relação ao teste da água, é só para mostrar para vocês se escorrem ou não. Eu vou fazer para cumprir o protocolo. Essa vai ser a primeira vez que eu vou testar com relação a essa questão. Nada de base. Ó, não manchou. E agora eu vou finalizar a pele com uma maquiagem super basiquinha. Já volto aqui para mostrar para vocês o resultado final. Meio que finalizada, apliquei contorno, blush, batom, máscara para cílios. Dá uma harmonizada aqui, já que ela fica um pouco mais clara do que o meu tom de pele. Tá dando para utilizar, não tá causando nenhuma grande diferença. Pelo menos eu perguntei para vocês no Instagram e vocês falaram que ficou boa. Minha irmã também falou que não ficou muito diferente. Continua seca, o aspecto da pele fica bonito, fica uniforme, com leveza, assim como a marca promete. Comparado à base anterior, ela sem dúvida é bem melhor com relação à textura e ao acabamento. Era uma base que você sentia ela na pele um pouquinho mais pesada, ela tinha uma cobertura mais pesada. Um detalhe muito importante. Nunca tive problema com os produtos da marca, mas é notório. Sempre recebo comentários de meninos que tiveram problema, seja com espinha. E o que eu posso dizer para vocês é apenas assim, a minha experiência particular. Eu nunca tive problema. Nunca me deu espinha, nunca deu acne. Quem acompanha vê que eu uso o produto, seja no dia a dia, seja casamento. Enfim, eu não tenho restrição com o produto. Mas eu lhe aconselho, não só com os produtos da Ruby Rose, enquanto com qualquer produto de maquiagem. Nunca esquecer de uma boa limpeza facial. Eu sempre limpo muito bem a pele com sabonete facial, destringente, tônico. Então, assim, eu sempre tenho cuidado com a pele. Não só hoje, mas há muito tempo. E hoje, mas ainda por causa da idade. Faço da maquiagem, sabonete facial, removo bem, para não ficar nada encruado. Não ficar nenhum produto de maquiagem depositado na sua pele. E com isso, entupo os poros e trazer consequências futuras. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Não se esqueça, compartilhe aqui comigo a sua opinião. Se você já testou essa base, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em saber a sua opinião. Clique aqui no gostei para eu saber que você gostou. Se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo. Beijo, fiquem com Deus e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.